Música A flotilha da maior regata de barco a vela do mundo saiu de Lisboa, em Portugal, para a oitava etapa da Volvo Ocean Race. Música Apesar de ser a mais curta das pernas até agora, com menos de 2 mil milhas náuticas, a oitava etapa da Volvo Ocean Race, que começou em Portugal e terminou na França, lançou inúmeros desafios. A frota teve que administrar rajadas de ventos traiçoeiras. Música Nos últimos momentos, ventos de mais de 40 nós atingiram os barcos numa violenta tempestade do Atlântico Norte. Música E depois de quase 5 dias após a largada em Lisboa, a equipe do veleiro Groupama vence a penúltima etapa da competição. Vitória que aumenta a pontuação e deixa a equipe francesa muito próxima do título. A vitória do Groupama nessa oitava perna foi de uma recuperação espetacular. Dois dias antes de chegar a Lorient, a equipe lutava contra um problema em uma das velas. Música E para reparar o problema, um dos integrantes da equipe precisou escalar 31 metros pelo mastro em condições de tempestade. Após o reparo, em menos de 24 horas, o Groupama pulou de quarto para segundo colocado. E à sua frente só havia o veleiro telefônico. Música Para a infelicidade dos espanhóis do Telefônica, o leme do veleiro quebrou e a equipe acabou perdendo a liderança. Com isso, a equipe francesa do Groupama cruzou em primeiro lugar e levou 30 pontos pela vitória. Música Quando chegaram à sua terra natal, foram recebidos como heróis. Em segundo lugar, cruzou a equipe do veleiro Camper e em terceiro, a equipe do Pum. Música Os integrantes do Telefônica lamentam por terem perdido a liderança após a quebra do leme. A equipe, que era favorita ao título, agora pode ter visto escapar de vez a chance de ser campeã. Música O Telefônica segue a competição em quarto colocado. No próximo final de semana, conheceremos o vencedor da maior competição náutica do mundo, a Volvo Ocean Race. Música E hoje estreia aqui no nosso programa o quadro Mundo Mar. As novidades do setor e tudo o que acontece no setor náutico pelo mundo, você vai ver no Mundo Mar. E hoje vamos ver como foi o Jubileu da Rainha Elizabeth, que passou pelo mar também lá na Inglaterra. Música Para celebrar o Jubileu de Diamante da Rainha Elizabeth II, no início desse mês na Inglaterra, uma procissão fluvial homenageou a rainha pelos seus 60 anos de majestade. Música Aproximadamente mil barcos participaram da cerimônia, demonstrando com louvor o potencial náutico britânico. Música A flotilha reuniu gôndolas, veleiros, traineiras, navios militares, lanchas e embarcações de lazer, que transportaram aproximadamente 20 mil pessoas ao longo dos 11 quilômetros do rio Tamisa, em Londres. A monarca de 86 anos apareceu em uma luxuosa embarcação, decorada com 10 mil flores, acompanhada de seu marido e dos principais membros de sua família. Música E mesmo com um tempo fechado, frio e chuva, quase um milhão de pessoas esperavam as margens do rio, agitando as bandeiras e acenando para a rainha. O cortejo foi um dos pontos altos nos quatro dias de comemorações pelo jubileu de diamante da sua majestade, onde aconteceram cerca de 1.500 festas oficiais por todo o Reino Unido. Porém, as atenções se concentraram no grande desfile fluvial. A frota de mil barcos desfilou durante cerca de quatro horas, depois se dispersou na Tower Bridge. Música Uma salva de tiros na ponte da Torre de Londres marcou o final do desfile. Infelizmente o Náutica e Companhia de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente também nos horários alternativos aqui na TV Com. Nosso site www.programanauticacia.com.br E também nas redes sociais. Um abraço e até semana que vem o Muito Mais Mar para vocês. Música Música Música